Bora com o fim de Anópolis com o amigo Rodolfo Exatamente, com o irmão Maldão Outra vez Cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase um modo De saudade Meu amor pra você Eu badei meu coração Carregado de amor Tendo que se ausendar Abatido só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúmes Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido só penso em voltar Abatido só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido só penso em você Então se solta Então se solta Não se solta Faça o que eu faço Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúmes Sou todo seu Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Pega esse modão Olha aí Go Pega esse modão Amém.